Bom dia, bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe, estamos aqui em São Vicente, Brasil, São Paulo, hoje é cloud, mas são três dias de chuva e você pode seguir as notícias em Rio Grande do Sul, no sul do país, próximo ao Uruguai, as raízes caem e caem mil pessoas, o Brasil tem muitos ricos e rios, e eles têm um sistema de energia hidroeléctrico, contra o pano do sol, contra o pano do sol, contra o pano do sol, então eles mantêm os rios altos, para seguir a água e distribuir os motores, distribuir o motor para criar energia, mas esta vez o rio foi tão forte, e eles estão contra o pano do sol, contra o pano do sol, contra o pano do sol, e a tendência mundial, que é a superfície de pano do sol, não é o núcleo, não é o núcleo, é o eólico, e isso custa milhões de damações, é, mas aqui está tudo bem, está tudo bem, olha, veja, na região do sul, é toda chuva, chuva de chuva, aqui no nordeste, no Rio de Janeiro, é sunny e hot, sunny e hot, sei lá vida, sei lá vida, my friends, today we are going to do biceps, if you like the video, support the channel, share the video, don't forget, subscribe, if you are going to buy internet, click on the link in the description, shoppianamazon.com, feel free to see the playlist, add a comment, follow the lives at Tik Tok, every day, at midnight, when the children are sleeping, so we can chat, me and my friends can chat, with the other ones, thank you very much for the channel, and share the video, can we see the video, but you will see the podcast, O que é isso? 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 O que é isso?